Música nova, ó, 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 ó Tipo perigo andar gingando na pista Bigodinho de terrorista Faz as menina pirar Celular gringo com várias putas na lista É tanta piranha antiga Que encheu a memória do meu celular Se tá chovendo no pião Nós tá de naveira Se o sol tá estralando A roineteira aqui vai cantar Nós que roleta SP a noite inteira Lacrado de tato, corrente e dedeira Fazendo o som de verdade caminhar É, o Cleio virou viciante pro consumo Na madrugada aqui tá parando tudo Com a roda da meia meia lá no ar Ah, a quem não me quis hoje me ligou de novo Não queria eu nem pintado de ouro E agora seu saco cordão ela dá É, saí da favela mas ela não saiu de mim Pros que tão chegando agora vem no sapatinho Independente de hoje o bolso tá cheio de din-din Tem vários que quando tromba nó chega fala finim É, bota fogo em mais um baseado Nós só vimos aliado Que o baile tá muito bom e nó vai encostar Lá no caixa já deixa um recado Lembra o neguinho favelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar Bota fogo em mais um baseado Nós só vimos aliado Que o baile tá muito bom e nó vai encostar Lá no caixa já deixa um recado Lembra o neguinho favelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar E aí Tchau